Fala aí galera, beleza? Vou adotar aqui a sorte. Mano, hoje eu vim falar uma verdade aqui, tá ligado? Eu vou trocar de canal, vou postar pub no canal OneShotMan, já tá criado aí, vou deixar o link na descrição pra você seguir lá. Pode se empolgar a pessoa mesmo, não tô nem aí, né? E galera, eu vou deixar agora de tá fazendo um desafio, né? Porque desafio eu vou fazer, só não vou fazer os rumo à semelha do criminista, as coisas, tá ligado? Lá vai ser zoeira mesmo, vai ser um canal de pub zoeira, né? Porra, agora por que isso, galera? Eu vou dizer agora por que isso. Porra, tá ruim, né? O pub, eu tava vendo o que o ministro falou. Bom, se vocês acompanham o ministro, vocês vão saber o que ele tava falando, né? O pub, acabou já o pub, pub light, contando com todos os pubs. Acabou. Um show de hacker, não tem manutenção, eu vou falar a minha opinião e dispor também a opinião dos outros, etc. Ó, galera, tem gente até que acha que vai sair o pub clickbait, o governador, tava vendo o vídeo do governador hoje. E até ele falou, meus amigos, tem que parar com essa porra desse clickbait. Porra, é verdade aí. Clickbait pra caralho, não vai sair a atualização. Todo mundo sabe que não vai sair a atualização do pub mobile light. Tá ligado? Não vai. Por que? Eu vou te explicar por que que não vai sair. A Tencent ganhou view em cima de skin, dinheiro, essas coisas, tá ligado? E chega um ponto que eu sei que tem muito celular aí, pub light trava, né? Muito trava pra caralho. Isso é ruim. Isso é muito errado. E a gente não pode fazer nada. Basicamente é isso, a gente não pode fazer nada. Porque se a gente falar, a gente vai estar sendo mal. Mal visto por qualquer um. Então, é isso, galera. Então, não adianta você ir lá pedir nota, dar nota. Isso não vai resolver. Porque, como o ministro disse, a maioria das empresas compra. Compra é o game, etc. Né? Eu juro a vocês que o meu desgosto pro pub mobile light, que tá tão ruim, que eu tô parando de estar gravando o play faz o quê? Uns três dias, eu acho. Não gravhei mais nenhum vídeo. Faz três vídeos, seriamente. O vídeo que eu postei foi... Os que já estavam prontos. Já deixei pronto pra postar. Pode ver que saiu no memorial. Sempre às onze e uma. Onze e uma saia vídeo. Onze e uma saia vídeo. Tá ligado? Então é isso. Pra mim... Eu tô quase desistindo. Mas por causa que eu gosto do pub. Vai estar saindo raramente. Play lá no... No canal secundário. Tá ligado? Então, de boa. Então é isso, pô. Eu acho que vai ter ainda pub mobile, mas não nesse canal. Esse canal aqui não vai ter um noxplay. Que pub mobile light. Uma vez ou outra eu vou trazer. Mas agora não. É... Deixa a minha observação que... Velho, tá tendo muito hacker. Eu não gravo... Vídeo sobrepondo outros... Aplicativo, tipo... Tipo pegando a voz e colocando no outro vídeo. Eu faço na hora. Não é... Tá ligado? Não faço isso porque... Puxa tempo. Eu não tenho tempo pra tô fazendo isso. Nem pra ter ditando. Eu não tenho tempo. Então... Fica meio complicado. Né? Velho, muito hack tá tendo no pub. É muito hack. Você... Você... Jogar uma partida sem ter hack. Tá ligado? Velho, o hack não é só aquele que usa... Hack de... Ah, é vida. Usando hack, ele usa hack de vida. Eu matei ele fácil. Velho, eu já usei hack e tipo... Eu sei bem como o cara tá usando hack. Eu usava hack e eu já morria. Então... É bem normal você conseguir matar um hacker. É bem fácil, pra falar a verdade. Então não vem de mim me dizendo que... Que for hacker. Ele ia ser difícil matar. Não, não ia. Pra um lado sim, né? Pro outro não. Porque se errar aquele... Só se você fosse ruim, você ia pinar pra cacete. Galera, e também eu tô gravando a mesa play. Pra não ficar sem vídeo, avisa logo. Porque eu raro pro canal, tá ligado? Né? Tô aqui de Zé Carrinho agora. Não sei se tá alto aí. Que é a game play. E eu vou parar, velho. Com esse... Com esse vídeo aqui. No pub. Pra cacete play por aqui. E vou dar continuidade ao segundo canal. Né? Não sei se você vai ser melhor mais. Né? E como tá explicando, galera. Pô... Tá chato. O cara tá jogando... Jogando pub light. E... Tá cheio de hacker. Ou o cara tá... É... É... Tá ligado? Com o hack no pub mobile light. Porque... Eu não entendo como o cara pode dar... É... É muito hacker, velho. Essa semana eu já peguei uns 3 hacks, eu acho. Já matei uns 3 hacks. Já... Essa semana. Poxa. É... Não era pra ter hack. Pra verdade. Mas tem. Eu vou fazer o que? Eu tenho que sobreviver com o hacker. E é isso, galera. É... Infelizmente. Existe muito hacker no pub mobile. Que a gente não... Não pode tá contendo. Tá ligado? Metade deles a gente não pode tá contendo. Agora também. O número de hackers subiu pra cacete nos últimos anos. É... Nos últimos anos assim... 1 e 2 anos. Tá ligado? O lag de servidor. Eu não gravo pub normal. Porque o lag de servidor. Tá ligado? O celular é bom. Pra que que ele ia travar? Ele não trava. Ele não trava, galera. Então... Tipo... Não tem desculpa. Tá ligado? Não tem desculpa. Ah... O jogo tá travando porque... O celular é ruim. Não tem desculpa. Essa... Essa fase aí caiu. Tá ligado? Não tem desculpa pra dizer que... É culpa do meu celular. É culpa do celular de vocês. Não, irmão. Era... O certo desse jogo era pra rodar num... No... Jota... J1, eles disseram. J1 era pra tá rodando. E não tá rodando nem... Nem... É no J7, pô. Ligado? Essa é a grande realidade do pub. A grande realidade do pub é essa. Ele não tá otimizado. O pub light não tá otimizado. O pub normal não tá otimizado. O servidor não tá otimizado. Tá ligado? É ruim ver um jogo que eu... Que eu jogo... Foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar. Foi o pub light. E até hoje eu não paro. Né? E... Quase todo dia eu tô trazendo play. Não parei de estar trazendo play essa semana. Porque a minha internet tá um lixo. Uma merda. A minha internet tá um... Tá um cu. Sinceramente... Não tá trazendo pra tá filmando play, galera. Quando não sai play... É por causa disso. Não tem como, velho. Não tem como fazer mais. Não tem como eu gastar o quê? 3.100 conto por... É por... Por mês, semana. Sei lá que porra é. Gastar... Dinheiro pra cacete. Numa internet. Merda, velho. Literalmente. Porque caramba... Vou dizer uma coisa. AWM, cara. Anda. O cara tá dando AWM. Caramba. Poxa. Eu ando melhor sozinho. É sério. Esse cara é ruim demais, velho. Porra. Galera. Essa é a grande realidade do pub light do pub normal. É muito hack, galera. Muito hack. Pra cacete. Raramente eu encontro hack aqui. Eu não vou omitir. Eu não vou omitir. Eu não vou omitir. Raramente eu encontro hack. Tá ligado? Eu não sou o tipo de cara que chora com os comentários. Não chora nos costas. Eu fico puto, velho. Porque... Dá raiva. Imagina você jogar Free Fire e aparecer um hacker. Você treinando isso. Isso você treinando. E o povo vai lhe chamar de ruim. No seu próprio vídeo. Porque você tava jogando fino do fino. Que é o meu caso. Eu me dedico quase todo dia pra estar trazendo vídeo. E... Poxa. Os caras de hacker, velho. E o povo não admite. O povo não admite que tem hacker. Que tá fudido. Raro a exceção. Eu não vou omitir. É raro. Vê, eu não sou ruim, velho. Dá pra ir pra uma competição com o governador? Dava. Dá pra ir sério numa competição com o governador. Eu não vou por quê? Porque não me dá gosto, velho. Não me dá gosto de jogar um jogo... Lixo. Eu chamo o jogo lixo mesmo. Porque caralho. Não é um jogo bom, não, velho. Pra você jogar lagano. De vez em quando o pub normal laga. Mas não é lagar por causa do frame, pro segundo, etc. No FPS. Não. Simplesmente ele laga porque... O servidor tá mal otimizado. Eu achei uma 4x no drop daquele cara. Você matou. Vem aqui pra eu te entregar. Falar pra esse cara que eu já tenho. Já tenho. Vou logo avisar ele. Tô gravando. É... Poxa. Né? O rim... É você se chamar de lixo. Toda hora que você posta um vídeo igual eu posto... Se chamar de rim... Sendo que você fez o seu melhor. Né? Que é meu caso. Eu jogo fino, pô. E eu jogo fino. Não tem motivo pra... Pra eu tá com raiva. Eu não tenho raiva de mim. Sempre eu tô evoluindo. Tá ligado? Aí eu tava no grupo aí que os caras tavam me chamando de ruim pra cacete, velho. Isso não me incomodou, não. Isso não me incomoda, velho. Se eu sei que eu sou ruim, pra que eu vou ficar com... Porque eu sou bom, que eu digo que ruim, porque... Se eu sei que eu sou bom, pra que eu vou ficar... Incomorado com essas pessoas... Meia boca, velho. Incomorado não. Só me deixa mais contente, tá ligado? As pessoas tá com raiva do que eu faço. Então... Se eu gostar... Algumas não tem que diga. Não tem duas, né? Avisa logo. Eu acho que é um bot. Não lembro se eu... Não tá me afobando. Então eu vou pegar logo essa Kayme aqui. Kayme da hora. É isso, gato. Vai, Matias. Morre. Tá ligado? Foi uma playzinha básica, não é nada. Só pra explicar mesmo que o pub... Ele ganha em cima do seu dinheiro, velho. Você compra o celular top. Você compra o celular top, caralho. Aí vem e ele se aproveita de você, tá ligado? Se aproveita de você. Aí você vai e compra o celular top. Gasta 3 mil a Mickey NBista. Com o jogo que era pra estar rodando... Um celular de 700 contos, 500 contos. Pô. Vacila, né? Por que que um jogo... O jogo é leve, pô. O jogo é leve, não trava. Tem jogo pior do que esse que trava. Tá ligado? Passar algo pelo Mafuba aqui no meio. Com o raio da porra do jogo. Chato pra caralho, velho. Jogar com... Com o hacker. Ganhamos. Véi. É chato pra caramba jogar com... Chato pra caramba jogar com hacker. Essa foi a play, galera. É isso aí, velho. Era esse... Esse aviso aí. Vou tá... O meu canal agora eu vou trocar. É One Shot Man. Eu ia até trocar para o Silvio Brick. Mas o nome dele agora vai ser One Shot Man. Quem quiser jogar comigo tá aqui, pô. Eu sempre gosto de jogar em squad, em grupo. Porque fica até melhor pra mim. E tipo assim... É, né, velho. Foda isso. Falou.